Bora pra análise do filme Bo Tem Medo. Nisek é um drama bem profundo e bem diferente ali sobre o olhar de um homem adulto com doença mental sobre a vida. E nesse momento aqui da vida dele a gente vê no filme que ele precisa sair de casa e ir pra casa da mãe encontrar a mãe dele, que é uma pessoa aliás muito manipuladora. Mas ali o mundo exterior e as ameaças que tem nele vão dificultar bastante a jornada do Bo. Bom, e quem não tá ligado nesse filme é que esse é o novo filme do diretor Ari Aster, que já fez algumas joias aqui pro cinema, como o Midsummer e o Hereditário. E aqui ele traz um filme com alguns aspectos absolutamente brilhantes, mas em algumas cenas acabou ficando um pouquinho arrastado o filme. É, qual que eu acho um dos aspectos mais brilhantes aqui desse filme? A gente vê toda a história aqui, todos os acontecimentos sob a perspectiva e o olhar do Bo, né? E o Bo, ele é uma pessoa muito especial, ele é um personagem extremamente carismático, só ele é uma pessoa que pensa e se comporta com alguém com sinais de esquizofrenia. E com isso a gente acaba tendo ali um filme um pouco fragmentado, um pouco misturado, que é justamente ali a visão que o Bo tem sobre a vida dele. É, em vários momentos a gente vê que ele tem ali alucinações, delírios, ele ouve vozes ali, ele enxerga pessoas em situações em que as pessoas realmente não tão ali. Então a gente vê a visão dele da realidade, mas é uma visão muito distorcida dos fatos. E como a gente acaba assistindo ali o filme pela perspectiva do Bo, então a nossa noção da realidade dele também acaba ficando um pouco distorcida. Até porque ele tem vários traços ali de paranoia, então ele acaba desconfiando de todo mundo que tá ao redor dele, ele desconfia das situações ali, ele não sabe bem quem que tá olhando pra ele, o que que tá acontecendo na volta dele. Então a gente vê aquele olhar de desconfiança dele o tempo inteiro. E ele acaba percebendo ali o mundo como um lugar absurdamente ameaçador, caótico e extremamente perigoso. E aí ele se sente perseguido, vigiado o tempo inteiro, então a gente sente como isso causa um desconforto pra ele, causa um sofrimento psíquico o tempo inteiro na vida dele. Tem várias cenas ali do Bo realmente mostrando através do corpo dele todo o desconforto emocional e mental que ele tá tendo. Tem algumas situações ali de alguns movimentos assim muito estranhos. Ele realmente passa imóvel por horas e horas e horas depois de receber uma notícia ruim, depois de perceber algo muito triste da vida dele. E a edição é genial mostrar que quando ele não tá com a medicação ali, tudo começa a se transformar ali, as dúvidas começam a aparecer e o comportamento dele começa a mudar. Mas eu acho a edição aqui pra nos mostrar isso da perspectiva dele genial. E basicamente a gente vai recolhendo ali informações sobre o funcionamento psíquico ali do Bo pra ir entendendo o filme. E assim, mesmo que a percepção do Bo esteja um pouquinho diferente das outras pessoas ali em cena. Em toda a jornada dele ali pra sair de casa e encontrar a mãe dele, desde o momento ali em que ele tem que planejar a viagem, até o momento em que ele tem que realmente sair de casa, colocar o pé ali na calçada, sair pra rua. A gente vê o sofrimento dele, como ele lida com a situação com muito medo, muito pavor. Tudo toma uma dimensão diferente na cabeça dele. E é muito interessante ver como o diretor nos mostra visualmente isso da perspectiva do Bo. Todas as situações que são vivenciadas aqui por ele no filme são muito pesadas, são muito difíceis. Então assim, a todo momento ele tá achando que as pessoas querem invadir a casa dele. Ou ele quer passar alguma coisa no cartão de crédito e o cartão não passa também. É, a gente vê muita coisa acontecendo na rua ali ao mesmo tempo. Tem gente se estapeando, gente morta ali espalhada na rua. A gente vê meio que um carrossel de medos aqui do Bo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os maiores medos dele sempre acontecem do lado de fora de casa na rua. E até justifica o nome do filme, né, Bo tem medo. Mostra realmente todos os medos dele aqui. É, e tudo que a gente comentou até agora é a parte fantástica e brilhante aqui do filme. É, mais uma vez, né, o Ari Aster ele brilha em vários aspectos aqui do filme. Mas pra mim ele não é um filme perfeito. Vou dizer pra vocês aqui, tem vários aspectos que eu não gostei tanto aqui desse filme. Talvez seja o meu filme menos favorito do Ari Aster aqui. Em vários momentos o filme ele acaba se tornando um pouco arrastado. Tem vários arcos aqui, várias situações que poderiam ser desenvolvidas de maneira um pouco mais condensada. E o filme ele fica arrastado em alguns momentos. Alguns arcos se repetem. E foi esse o aspecto que eu menos gostei aqui no filme. É, sem contar que uma outra cena acaba ficando repetitiva. Então quando o diretor quer trazer alguma ideia, como por exemplo o fato dele sentir como se as pessoas quisessem invadir a casa dele. Pra ele construir essa ideia ele acaba repetindo cenas muito parecidas, sei lá, umas quatro vezes. É, e tem um arco ali, por exemplo, que por mais que ele contribui em algum aspecto ali pra construção do personagem. Ele não é um arco tão importante, poderia ser um pouco mais condensado, poderia até ser talvez cortado do filme. Até porque é um filme de mais de três horas, ele é mais ou menos três horas de duração. Então é um filme que ele nos prende em vários momentos, mas ele também é irregular em um ou outro momento aqui do filme. E esse é um filme também com muito diálogo, né? Então pra quem curte esse tipo de filme, talvez goste mais dessas cenas mais conversadas. Mas pra quem quer um filme um pouco mais dinâmico, talvez sofra um pouquinho ao assistir. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, recomendo pra vocês o nosso Instagram, Bulldog Underline, Nerd Underline. Tem muitos conteúdos muito bons por lá também, além aqui do YouTube. Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos do canal. Bom, e como a gente tinha comentado antes, o Lolo tinha comentado antes, o Ari Aster, ele é o roteirista e diretor aqui desse filme. E sinceramente, a parte técnica desse filme é muito boa. É, principalmente como eu comentei com vocês, né? Ver tudo da perspectiva do Bull. Ele é uma ideia interessante aqui, mas se mal executada poderia não ser legal. E o Ari Aster, ele é executada de maneira realmente brilhante, né? A gente tem vários momentos aqui em que a edição e a montagem brilham demais. Justamente pra gente ver essa confusão na cabeça do Bull. E outro aspecto incrível aqui desse filme, eu achei a fotografia. A gente tem, assim, uma questão visual muito forte. Então, quando mostra a mãe, que é sedutora, manipuladora e muito controladora, a gente tem um ambiente, assim, mais seco, mais limpo. Quando vai pra casa do Bull, já é, assim, um ambiente mais caótico, bagunçado, realmente representando ali como que tá a cabeça dele. É, dá pra ver que é um filme bem diferente, né? A gente vê isso o tempo inteiro no filme. E o Ari Aster, ele é aquele diretor que, mais uma vez, ele mostra que ele é um diretor que ele pensa fora da caixinha, né? Ele traz a narrativa aqui com uma perspectiva diferente, o que acaba tornando esse filme bem especial e bem único, né? Claro, mas em vários aspectos eu acho que a narrativa poderia ter sido um pouco mais dinâmica, o ritmo do filme poderia ter sido um pouco diferente e tornado o filme um pouco menos arrastado. Gente, e o que falar do Joaquim Phoenix? Esse homem, ele tá um espetáculo aqui nesse filme. E vou dizer pra vocês, esse homem nasceu pra fazer filmes com alguma representação de doença mental. Lembrando que ele fez recentemente o Coringa de forma tão brilhante também. É, a gente vê aqui a representação física do sofrimento psíquico aqui do Bull, né? E o Joaquim Phoenix, ele dá um show mostrando isso pra gente na tela. Olha, se ele não concorrer ao Oscar, eu nem sei o que dizer. Isso aqui é elite da elite da elite da atuação. E mais um destaque aqui pra A24, que é a produtora aqui desse filme, que tá trazendo mais uma vez um filme maravilhoso aqui pra gente, né? Lembrando que esse filme, ele tem classificação indicativa de 18 anos. E esse aqui é um filme bem marcante, bem único, bem diferente, que realmente vale muito a pena assistir, mas lembrando que o ritmo dele é bem arrastado. E quem tá distribuindo esse filme aqui no Brasil é a Diamond Filmes, e ele estreia dia 20 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, e aí poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então, sobre a nota final aqui do filme Botei Medo, a gente divergiu um pouco aqui na nota final, né? Eu achei o filme extremamente brilhante em vários aspectos, mas no geral é um filme um pouco arrastado, poderia ser um pouquinho diferente em um outro momento aqui. Então, a minha nota final pra esse filme é 4. Eu concordo com tudo que o Lolo falou, mas eu dei um peso diferente pra esses aspectos. Eu acho que o aspecto do brilhantismo e, assim, a singularidade, a parte única que esse filme traz, assim, eu acho que ele inove em vários aspectos, e eu acho que a parte arrastada, realmente arrastada, mas me incomoda menos. Então, eu dei 4,5 aqui pra esse filme. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!